Música Mentira Tomeza! Carlos, o regaleiro! Olá! Ma ø Karen! Aleee! Ai vocês, olha os добrar cabeça, Isso foi lindo! Olá, Matareza, tudo bem por vocês! Clarice é o time de reborn! O que é isso? O que é isso? E todos os amantes adormeceram Todas as palavras já se calaram Já não vive o mundo em que se perderam Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Quero ouvir E os passam de volta à minha porta A dizer que me amava quando estava longe E deixar que amanhã junto nos impõe E que passe a ser vida o que hoje é só sonho E que se acabem segredos E que se aumente os desejos E assim quando eu te vejo Que mude o destino Que meu corpo encontre seu corpo E assim quando eu te abraço E aperte em seus braços De um jeito só você sabe De um jeito que E do sensação Agora você vai Vamos lá Vamos lá E assim quando eu te abraço E aperte em seus braços E assim quando eu te abraço E reflecting em seus braços De um jeito que De um jeito só você sabe De um jeito que De um jeito que De um jeito que Se lazım Oh, só um beijo Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Tô tudo bem, gente! Tô tudo bem, gente! Meu amor, eu também quero que você me venha, que eu adoro, que eu venho. Efernaldo de Glândia, é 80 anos, é só que eu também quero ser bem, é a sua casa e é a sua que eu sou, e há muito tempo, só que eu sou bem, e o castilho afinal não pode perguntar, Tantilha Puerta, Tantilha Puerta, Tantilha Puerta, Tantilha Puerta! Tantilha Puerta, Tantilha Puerta, Tantilha Puerta! Vamos todos, estamos aqui! Tantilha Puerta, Tantilha Puerta, Tantilha Puerta! Música